Olha aí a galerinha como é que tá Eu não queria fazer propaganda não Mas poxa, eles vieram comer logo em cima Onde tá o lanche deles Então eles aí Gente, fica assim Aí ô galera Vocês que curtiram aí o nascimento dessa galera Então tá aí pra vocês aí ó Obrigando mesmo Obrigando pela comida aí Que legal Eles já foram vacinados Já tomaram remédio Já foram vermifugados Agora eles já estão podendo brincar Podendo andar Estão correndo por aí Entendeu? Estão tudo brincando Estão tudo felizes aí Espitando a comida A mamãe tá movimentando eles Eles estão brincando Aí aos poucos vou mostrar um doido aí Como é que eles estão Esse aqui por exemplo Ó a cara de cachorro Cadê a cara de cachorro? Ai meu Deus Cadê a cara de cachorro? Aí Cadê a cara de becone? Ó esse aqui também Ó que carinha Meu Deus Dá vontade de ficar com eles Mas nem não pode É muita coisa Muito cachorro Então Um já tem aí O pedreiro já vai levar Um Tá? Like, 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 like Cachorro Pá, parana Pá, parana Tchau.